A Arquidiocese de Olinda em Recife apresenta Fazenda da Esperança de Jaboatão dos Guararapes Fundada pelo alemão Frei Hans Stapal e Nelson Rosendo, a Fazenda da Esperança é uma organização social com 30 anos de experiência na recuperação de dependentes químicos e alcoólatras. Começou em Guaratinguetá, interior de São Paulo, e espalhou-se pelo mundo. São hoje quase 90 fazendas em diversos países da Europa, Américas e Ásia. Agora é a vez de Jaboatão dos Guararapes. Sempre implantadas em áreas rurais, seu método adotado na recuperação dos jovens consiste através do trabalho e convívio a resgatar nos seres humanos valores essenciais de humanidade e partilha. A integração com as famílias é estimulada através da participação em visitas mensais e nos diversos eventos proporcionados ao longo do ano de recuperação, resgatando assim os laços quase sempre desfeitos pelo uso das drogas. Com o trabalho, os jovens são incentivados a buscar o próprio sustento. Todos os produtos por eles gerados são repassados às famílias, que são responsáveis pela venda, garantindo assim seu alimento, a manutenção da fazenda e o sentimento de dignidade ao participar ativamente da sociedade. A fazenda ficará localizada em um terreno doado pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Muribequinha, e será construída nos padrões já comprovados pelo sucesso das outras fazendas. Com cerca de 3 hectares, o complexo terá oficina, estacionamento para visitantes, capela, 3 casas, refeitório, área de convívio e campo de futebol. A oficina será o espaço de trabalho e produção do material para a autossustentabilidade da fazenda. A capela é o espaço de encontro com Deus. Terá ventilação e iluminação naturais, através de amplas aberturas e materiais locais que proporcionem o conforto térmico. Serão realizadas celebrações ao final de cada dia, e também com seus familiares nas visitas mensais. O refeitório, para 150 pessoas, é um espaço multifuncional. Será utilizado para palestras, comemorações, refeições, acolher os familiares e visitantes e eventuais atividades em grupo. Os alimentos são preparados diariamente na cozinha central, por um grupo de recuperandos e distribuídos para as casas, liberando os demais para desenvolvimento de outras atividades. Inicialmente, serão três casas com arquiteturas e cores diferentes para criar uma fazenda única, pernambucana, pois em cada localidade, a fazenda procura buscar a identidade local. Em cada casa, o recuperando dispõe de espaço que reproduza um ambiente familiar, onde ele possa ter momentos de convívio e privacidade. São quatro recuperandos em cada quarto e dois responsáveis por casa. Sala de jantar, sala de estar para reuniões diárias, banheiro social, cozinha e área de serviço também estão incluídas. A área de convívio interliga todos os blocos e será construída no centro da fazenda, buscando a convivência e o companheirismo, refletindo o espírito comunitário da entidade. E mais ao fundo, espaço para campo de futebol, para a prática de esportes e lazer. Alguns momentos foram importantes na história da fazenda. A visita do Papa Bento XVI em 2007 em Guaratinguetá e o reconhecimento pelo Vaticano em 2010 como Associação Internacional de Fieis. Hoje, todo mês, mais de mil jovens buscam ajuda nas fazendas. Com isso, sempre temos que reestruturá-las, reformando ou construindo novas casas para o acolhimento e conforto dos recuperandos. Além disso, necessitamos de toda a estrutura necessária para a sustentabilidade das fazendas, como mini-indústrias, equipamentos, ferramentas e oficinas. Ou seja, tudo o que os jovens precisam para o trabalho e manutenção de suas casas. Para isso, buscamos sempre a ajuda para continuarmos com esse trabalho de recuperar vidas. Para nosso trabalho continuar dando frutos, é fundamental a ajuda da igreja, sociedade e poder público, procurando sempre a desburocratização dos projetos afins, já que o uso das drogas não para de crescer. A Fazenda da Esperança é uma opção concreta na recuperação de dependentes químicos, de álcool, de outras dependências, e a nossa experiência comprova isso. Junte-se a nós, sendo o embaixador da esperança. Assim, vamos poder abrir novas fazendas, melhorar as estruturas já existentes e proporcionar a formação de homens e mulheres novos. Legenda por Sônia Ruberti